Outra coisa que eu não sei se você viu hoje do Santos, da questão dos 30% de salário dos jogadores que receberam... Eu vi mais ou menos. Minha cachorra teve que ir pro veterinário, eu nem peguei, mas eu vi que os jogadores receberam 30% do salário, é isso, né? É, parece que o Pérez tinha dito que eles não iriam receber 70% do salário. Ah tá, eles já iam cortar 70%. Foi, assim, eu acho que o que aconteceu, eu acho que o Pérez falou assim, olha, vocês não vão receber 70% do salário. Sim. Aí os jogadores entenderam que seria 30%, ou ele falou que iam receber 70% e depois... Eu acho que era 70% que ia receber. É, só que daí você sabe como as coisas no Santos funcionam, né? Vou dar minha palavra pra você, te dou a minha palavra. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas o certo é que hoje caiu 30% do salário dos jogadores e se eu não me engano também, quem recebe mais de 6 mil reais também só recebeu 30%. É que é complicado esse momento que a gente tá vivendo, né? É uma coisa que a nossa geração a geração dos nossos pais não viveu. Que é uma pandemia. Quem viveu foi a geração dos nossos avós talvez só bisavós. Então é muito complicado a gente falar pô, é assim que tem que agir. A realidade do mundo numa pandemia foi totalmente diferente, né? Eu acho que o jogador de futebol ele é muito mesquinho nesse momento. Eu sei que ele tem as contas dele, eu sei que ele tem que pagar um monte de coisa, sei que tem pessoas que vivem abaixo dele, né? Que ele tem funcionários também, que ele tem... Ele vai morrer de fome, né? É, tem empreendimentos, mas o Teves fez uma colocação, cara, que eu achei extremamente pertinente, embora seja aí de um rival. O jogador de futebol, ele tem que entender que o momento que a gente vive, ele tem que abrir mão do dinheiro dele, porque se o jogador de futebol ficar um ano, e a gente tá falando do primeiro escalão, que é o Santos Futebol Clube, né? Que é jogador de nível europeu, os alemães entenderam muito bem isso. O jogador de futebol tem que entender que ele tem que abrir mão de... Se ele ficar um ano sem receber, a vida dele não vai mudar drasticamente. Mas se a pessoa que faz a comida do clube ficar sem receber dois meses, ela passa fome. Então o jogador tem que entender que nesse momento, eles têm que abrir um pouco a mão pra que as pessoas que precisam, e as pessoas que precisam do próprio clube, tá? Nem as pessoas que passam necessidades em outros lugares, né? Mas as pessoas que precisam do próprio clube possam ter o que colocar na própria mesa, porque o jogador não vai deixar de comer por causa disso, entendeu? A não ser que ele seja hiper irresponsável. Que gaste tudo, o que é bem complicado, né? O jogador que quer ganhar 200, 300 mil por mês, deixar de ter grana tão rápido, entendeu? Então eu acho que o jogador de futebol, no Brasil em todo, assim, são poucos que têm consciência. Eles não entendem a realidade que a gente tá vivendo. Eles acham que, tipo, ah, nossa, da onde tá vindo dinheiro? Não tem dinheiro vindo. De nenhuma maneira. Tem alguns patrocinadores que ficaram, tem um ínfimo de número de novos sócios que entraram. Esse cara acha que o clube tá fazendo dinheiro como? Tá brotando lá e o presidente tá desviando a verba? Entendeu? Eu nem acho que o presidente do... Apesar de não achar ele o supra-sumo da inteligência, né? Mas eu não acho que ele é um cara safado de querer passar a mão. Tem aquele gastinho do cartão corporativo do Santos também, que a gente sabe, né? Mas não é, assim... Lógico que é errado, mas se você olhando no macro, é um valor pequeno, entendeu? Pro macro de clube, a gente falando assim. Então, sei lá, eu acho que o jogador tem que ter noção também. Ainda bem conseguir o 30% pagar o salário desses caras. Imagina quanto dinheiro que é. A folha salário do Santos não é pequena. É muito dinheiro entrando pros caras ainda. E eles tão putos. Eu acho que o que pega no Santos é essa falta de comunicação, né? Sim, isso é o pior de tudo. Prometeu que ia cortar 30%, que é o que foi noticiado, então honre com esses 30%. Se não dá pra honrar com esses 70%, só dá pra... Avisar-se antes, né? Só dá pra você se avisa. Porque é até pra você se planejar, né? Obviamente, você mesmo falou, o salário que eles ganham é muito alto o valor. Talvez eu tenha que trabalhar dois anos, três anos, pra receber o salário de um jogador. E olhe lá. E olhe lá. Só que a gente trabalha com planejamento, né? Eu trabalho com planejamento, você trabalha, todo mundo trabalha. Então, você avisar um dia antes que você vai receber 30% e não 70%, é complicado e dá pra entender. E eu tava vendo... E o meu corte de financeiro, o meu? O meu foi dia a dia. Foi cortando, cortando, perdi patrocínio, perdi dois patrocínios, perdi o terceiro patrocínio. Os rendimentos do AdSense começaram a cair e eu fico com 60% a menos. Eu vou ligar pro YouTube e falar... E aí? Entendeu? O que aconteceu? Entendeu? Tipo, vocês estão sendo desonestos comigo? Entendeu? Eu tenho que entender a realidade que eu tô vivendo, meu. Então, o jogador também tem que entender. Não dá pra ele achar que vai receber 200 mil reais esse mês sem ter entrado em campo. Sem trabalhar. Sem trabalhar, né? Sem trabalhar, exatamente. Sem ter nenhum tipo de renda. E uma coisa que o Pérez falou, ele falou na nave do Nicola, que eu nem sou muito fã do Jorge Nicola, mas ele falou na nave do Nicola, que esse tipo de contrato de trabalho que os jogadores de futebol estão tendo com os clubes hoje é muito prejudicial pros clubes. E a gente tá vendo isso agora com o Corinthians pedindo pra não jogar de domingo e de noite, né? Porque o Maicon ganhou um processo contra o São Paulo justamente por isso. Por abono de noturno. E o Paulo André também. O Paulo André também. O Corinthians, entendeu? Acho que, lógico, lógico que tem uma dívida dos clubes com os caras, e aí o cara vai lá e senta isso no processo. O juiz lê, mas o juiz também tem que ser bem sacana nessa hora. Ele fala, pô, realmente, hein? Tá devido a adicional noturno. Meu, é um trabalho de auto-periculosidade, meu parceiro. Pô, meu, entendeu? É muito... A justiça do Brasil é muito maleável, sabe? Todo mundo consegue ganhar de um lado, todo mundo perde de um pouco. Não tem uma coisa correta, entendeu? Isso é uma coisa que o Pérez bate e eu acho que faz um pouco de sentido, entendeu? Não deveria ser assim. Mas o clube também. É tipo o negócio do Brian Ruiz, por exemplo. Tem toda essa parada também, né? Do, ah, mas eu estou aqui disponível, vocês que não me usam e tal. Mas, pô, como é que eu vou falar pro cara assim, e aí, mano, você não tá treinando direito? Treina mais. Eu tô dando o meu melhor. Como é que você vai saber? Eu lembro que até o... Teve uma época que ele reclamou dos treinos do Sampaoli, né? Que ele tava com dor nas costas porque eram treinos intensos. Pois é, entendeu? Tipo, é o jogador assim, ele tá lá, realmente. Ele está trabalhando, ele vai todo dia pro clube no horário certo. Fiz o TikTok dele depois. É, mas como é que você sabe o quão empenhado ele está em querer entrar em campo? Porque assim, eu não sou jogador, mas eu tenho uma assim, se você quer jogar, se o negócio é jogar, por exemplo, eu tô aqui no clube e não estou sendo usado. O que o Sacha fez? O Sacha de São Paulo tinha cortado. Ele quase saiu do Santos. O que ele fez? Ele se esforçou pra mostrar, ó, eu tô disponível, olha, eu tô jogando, olha, eu sei o quê. Porque cada treino era um jogo pro cara. O cara fez por onde pra merecer a chance e terminou o ano como titular e artilheiro do Campeonato Brasileiro do time. O que o Brian Ruiz fez? Entendeu? Qual é a postura profissional do Brian Ruiz? O Brian Ruiz, eu fui a favor da contratação dele. Eu me arrependo muito. Eu twittei muito pro Santos. Contrato o Brian Ruiz, tá disponível. Porque ele era muito bom. Você pega os jogos dele no Fulham, nos times que ele passou, ele sempre jogou muito bem no Tio Ent da Holanda. Falou, caramba, é um meia que a gente precisa e tal, um cara de chegada, chuta de fora da área, bate falta. Ele na Costa Rica também sempre foi bem. E aí, pô, ele achou que, ah, sair da Europa, vir pra América do Sul, tanto faz. Ou pra ele jogar na Costa Rica ou jogar no Brasil, tanto faz. Só que na Costa Rica ele não vai porque ele vai receber dois mil dólares por mês, né? No Santos ele vai receber cinquenta mil dólares. Então, qual que é melhor pra ele? Vai pro Santos. Só que aí, ele faz o que fez, entendeu? Então, só o Santos vai perder de um lado, mas o que o Brian Ruiz fez de efetivo pra ser um grande jogador? O Cuca não quis ele, o Sampaoli não quis ele e o Gesualdo também não quis ele. Ele está lá disponível. Algum problema tem. Ele vai enxergar esse problema porque ele só que está olhando vem a nós. Eu preciso receber. Não tem uma proposta pelo... É, então, o clube fez uma proposta por ele. Aliás, o clube fez um contrato com ele e sim, o clube tem que arcar com o contrato. Mas o contrato são duas pontas. Tudo bem que o clube não pagando ele abre precedente pro outro daqui reclamar. Mas o outro daqui nunca se empenhou o suficiente pra receber essa grana aqui. Que embora esse lado aqui falou, pô, vou pagar. Tá certo? Então, são dois errados. E dois errados tem que fazer um acordo. Só que o lado daqui acha que está sendo só lesado. Que ele não lesou em nada o outro. Só que ele lesou também. Só que ele não consegue enxergar essa parada. O erro é do Brian Ruiz também. Só que ele não consegue enxergar isso. Ele acha que ele está sendo só lesado pelo Santos. E não é essa a realidade. Outros problemas também que eu vejo no Santos, não sei se você sabe. Ainda não me mandou o link, Nath. O Sanches, ele recebe em dólar. Não sei se você sabia dessa informação. É, pois é. Eu vi na última live que vocês fizeram. Você falou que ele recebe em dólar. Isso quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, não, vocês estão brincando com a minha cara. Então, eu acho que é, quanto que é? 80 mil dólares o salário dele? Ah, deve ser... Puta, agora o dólar está em quanto? Quase 6? Já está em 6? 5,80 mil dólares. Ups, imagina quanto. O Sanches está recebendo 3 milhões e meio por mês. O 30% dele está sem. O 30% dele está sem. Está tranquilo. Pois é. É complicado você pagar em dólar para um jogador, né, meu? O Palmeiras teve esse problema. Então, assim, é como eu falei no último vídeo. Não vejo porquê. É uma política que o Sanches também, a partir de, não sei, os próximos jogos, quando puder contratar, né? Porque o Sanches não pode contratar. Sim. Eu acho que até é uma coisa boa, viu? É, então. Eu acho que, por enquanto, vai ter que usar a base. Vai ter que usar a base, bota a base e vê o que dá. Às vezes, até o futebol ter parado esse ano também foi uma coisa boa, porque, sinceramente... Olha, eu acho que, assim, todo mundo bate muito nos Jesus Alves, sabe? Eu até acho, eu comecei bem empolgado com ele, você pegar a carreira dele, ele realmente fez grandes trabalhos. A gente fala, pô, Jorge Jesus, não sei o quê. Mas o Jorge Jesus, antes do Flamengo, os grandes resultados dele são campeonatos nacionais com o Benfica, entendeu? Com o Porto. Ele não tem um grande trabalho europeu, caramba, esse cara ganhou a Champions League, a Europa League. Não! Ele ganhou campeonatos nacionais. Ele foi muito bem em Portugal. O Gesualdo é o mesmo cara, é o mesmo tipo de trabalho, mas o Santos sabia. O Gesualdo não é o cara tipo o Sampaoli, futebol incisivo, ataque, 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 entendeu? É um cara que entende mais o conceito de marcar, de trabalhar a bola. O Gesualdo é mais parreira. O parreira era esse negócio. Você pegar o Brasil de 94, a gente viu a final. O Brasil não ficava sem a bola, não, ela tem que intercar a bola, buscando jogada, não sei o quê. Parece um jogo chato. E realmente parece. Mas o Brasil, você pegar a Copa de 94 inteira, ou o Corinthians, que foi vice-campeão brasileiro para o Santos, que ganhou a Copa do Brasil aquele ano e tudo, era esse estilo de jogo. futebol cadenciado, de buscar sempre estar com a bola, porque você estando com a bola, você não é agredido. Então, é a posse de bola no máximo e buscando chances. Foi o que o Parreira sempre fez. O Gesualdo é mais ou menos esse esquema. Parece retranca, não é retranca, mas é um futebol prostantista, chato de assistir. Entendeu? Mas é um futebol seguro, que é o que ele tenta implementar. Agora ele abriu um pouquinho, antes da parada, ele abriu um pouquinho a mão para os caras atacarem, porque eles pediram, né? Então, eu estava tentando achar esse meio termo de atacar para caramba e ficar com a bola. Porque o do São Paulo, ele era ataca e tenta recuperar a bola o mais rápido possível. Mas não era ficar com a bola tocando, era infiltrar e buscar o gol. O do Gesualdo, não. É tipo, é 2x0, 2x1, 3x1. Esse é o placar do Gesualdo. Entendeu? O do São Paulo, ele era quanto mais, melhor. E a gente gostou desse sistema. E aí pegou um técnico com uma parada diferente. Eu acho que um técnico que encaixaria muito bem no Santos, se o Santos tivesse estudado, era o Rogério Senne. Era o próprio Thiago Nunes, que poderia chegar no Thiago Nunes, no Santos, ia ter muito menos trabalho do que ele está tendo no Corinthians. Porque ele teve que mudar todo um sistema de jogo de 10 anos para esse tipo de jogo. Era um sistema que estava pronto. Pois é. Então, o Santos com o Thiago Nunes acho que funcionaria melhor pós-Sampaoli. Mas pegou um técnico com um outro estilo de jogo que sim, o Gesualdo joga... daria bem no Corinthians. É, o Gesualdo joga no esquema do Jorge Jesus, joga no Flamengo. Ele não joga com 3 atacantes, ele joga com 2. O Flamengo joga com 2 caras à frente e 3 meias. O meia central, que é o Gerson, na verdade, também é volante. Que é o que ele queria fazer com o Pituca. O Pituca virou meia com o Gesualdo. E a gente começou falando, mas ele não é meia, mas ele não é meia, mas ele não é meia. Não é para ele ser meia, é para ele ser o organizador, que é o que o Dunga era na seleção de 94. Você pegar o sistema de jogo do Brasil, era o Zinho aberto na esquerda, o Mazinho na direita, o Dunga sendo o Gerson, do Flamengo, e o Mauro Silva sendo o cara do combate da saída de jogo. O Gesualdo é a mesma coisa, é chover no molhado, porque parece que eles... Nossa, a revolução tática... Não, já tinha em 94. É que a gente acha que os caras estão inventando a roda de novo. e não estão. É aquele mesmo jogo. Só que a gente fica aqui bitolado. Agora é 4-3-3. Todo mundo é 4-3-3. Não pode mudar. Se botar dois zagueiros, três zagueiros, meu Deus, que teve um problema com o Sambaúlio. Se botar dois atacantes, meu Deus, e os flancos? E os caras que apoiam os laterais? O que vai acontecer com o nosso time? Entendeu? E o jogador brasileiro emprenhou com a 3-3 e agora é só ponta. Tem que ter os dois pontos. Entendeu? Não é assim, cara. O futebol tem que ter maleabilidade, né? Tem que ter os caras que atacam com dois atacantes, que é o caso do Flamengo, deu super certo, que também não é nenhuma revolução. É que o jeito que o brasileiro jogava há anos, o Brasil se consagrou nos anos 90 com 4-4-2. 4-1-3-2. E a gente não faz mais isso. E aí veio o Jorge Jesus, botou o que a gente fazia aqui, então falou, nossa, olha o Mister. Como treina bonito demais, o Mister. Tem jogadores que o Flamengo tem, né? Exato, é que funcionou, mas no Santos, talvez funcionasse também. É que a gente já fica, precisa tirar, não sei o que, é uma bosta, é horrível. Calma, meu. A gente tem que ter calma, não trouxe o cara para trabalhar. É que eu não sei agora como é que ele vai, se ele vai querer voltar, tem a parada toda da irmã dele que infelizmente faleceu, a família toda em Portugal. É uma pandemia, né, meu? Então a realidade é diferente. Então a gente vai ter que se contactar com o Mister Jair Ventura de novo. Vou dar o link para você. É muito boa. Se despeçam, então, oficialmente. StreamYard, deixa eu pegar o link aqui e jogar para você no seu zap, para você usar depois. É, porque o StreamYard não tem limite, você pode usar à vontade, não precisa baixar nada, é uma janela mesmo e você vai mandando bala. Bom, gente, acabamos falando mais de outros times também, a gente falou de tática e não sei o que. Mas, enfim, é que eu viajo nas ideias. É a quarentena, né? É a quarentena. Está precisando falar de futebol. É, eu vou falando de um monte de coisa. Ah, olha meu caderno aqui, olha aqui, está todos os roteiros dos Futeirinhas aqui, bicho. Esse aqui é o meu sétimo caderno de roteiro. Eu vou escrever. Vou metendo coisas. Bom, enfim, gente, muito obrigado aí, obrigado pelo espaço. Eu vou divulgar essa live lá na comunidade do Futeirinhas. Você que é fã do Futeirinhas, se inscreve aqui no canal da Nájila, tá bom? Por favor. Muito conteúdo sobre o Santos Futebol Clube, né? É só sobre o Santos Futebol, né? É o canal novo, né? A gente está aproveitando a live, a quarentena, fazer coisas diferentes. Mas aqui é Santos Futebol Clube, a Nájila tem muito mais conhecimento de Santos do que eu. Eu tenho conhecimento mais afastado, porque eu não sou um cara que vive em estádio, infelizmente. Queria até morar em Santos para ficar mais perto, mas ela vive mais o Santos do que eu, então, eu acho que você que é meu seguidor, se você chegar aqui, você vai encontrar mais informação embasada do que minha, tá bom? Então, se inscreve aí no canal da Nájila e se você não conhece o Futeirinhas, por favor, canal Futeirinhas no YouTube, tá bom? Não usa nem a internet errada, se você conhece. É nóis, né? Tem que ter espaço para mais. Então é isso, valeu. Muito abraço, um beijo, valeu, obrigado pelo convite, tá? Tchau. Tchau.